Iniciando então pelo recheio, gente, numa panela adicione uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite 100 gramas de coco ralado fino, pode ser o grosso também não tem problema E mexa em fogo baixo até começar a levantar fervura Quando ele chegar no ponto de brigadeiro que começar a desgrudar do fundo da panela, retire do fogo e adicione 45 gramas de chocolate nobre, branco Mexa até que o chocolate derreta por completo e passe para um refratário com plástico filme contato para não criar aquela mata Partindo para a montagem do bolo, gente, eu vou utilizar a mesma forma que assei o bolo, vou colocar um plástico para facilitar no processo Pode ser aquele plástico de freezer e forno, que é maravilhoso para esse tipo de procedimento Vou colocar o primeiro disco de massa e vou umedecer com aquela calda básica de leite condensado e água Vou colocar a primeira camada de recheio, vou colocar a segunda camada de bolo, umedecer novamente Rechear, colocar a última camada de bolo e vou levar na geladeira por aproximadamente 6 a 8 horas, tá? Eu preciso deixar esse bolo descansar bem, para ele ficar bem estruturado, para ele receber a decoração E agora vamos para a decoração do bolo Eu bati 400 ml de chantilly, eu fiz a receita do chantilly, vou deixar a receitinha aqui na descrição do vídeo, tá? E com o bico 21 da Mago, eu vou fazendo pequenas rosetinhas na lateral do bolo Agora, gente, para fazer essas rosinhas ficarem bem perfeitinhas, você precisa ter uma certa precisão Não tenha pressa de fazer a decoração do bolo, como eu sempre falo nos meus vídeos Se você não tem ainda a habilidade de decorar, fazer aqueles movimentos mais rápidos, não tem problema também Pegue o saquinho de confeitar com as duas mãos, vai com calma, faça as florzinhas bem devagar mesmo Para elas ficarem sempre do mesmo tamanho, né? E eu vou intercalando Como esse bolo é o bolo dos Minions, eu fiz nessa tonalidade, né? De amarelo gema e azul royal Vocês vão reparar que as rosinhas ficam bem lisinhas E essa é a grande vantagem de toda vez que você for fazer um trabalho em bico Seja fazendo rosinhas, seja fazendo outros tipos de trabalho como babado É utilizar o chantilinho Porque o chantilinho deixa o seu trabalho com acabamento mais lisinho e perfeitinho Fica maravilhoso Eu adoro fazer com o chantilinho Caso você não faça o chantilinho e prefira utilizar o chantilinho batido puro Você tem que tomar cuidado no ponto, na hora de dar o ponto para o chantilinho Se vocês quiserem, gente, eu vou fazer um vídeo Falando apenas de chantilinho, chantilinho, os pontos certos Como fazer para salvar o chantilinho Se por acaso você bater e ele começar a talhar Eu fiz um vídeo mostrando como alisar o bolo com o chantilinho talhado Mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo com mais detalhes referentes a chantilinho Deixa aqui na descrição do vídeo Que eu farei com o maior carinho para vocês Essas florzinhas intercaladas nas cores dão um efeito maravilhoso para o bolo Eu acho muito bonito E combina com o tema infantil Com a graça do tema infantil Bolos infantis geralmente têm que ser bem coloridos mesmo Então quando você for o seu cliente pedir para você fazer um bolo infantil Tenta trabalhar com esse lance das cores Se for um bolo, por exemplo, feminino, um bolo de meninas Um rosa, um pink, uma tonalidade mais forte Misturado com uma tonalidade mais clara Tenta brincar, misturar as cores Que fica maravilhoso Terminei de fazer as rosinhas na lateral do bolo Agora eu vou fazer as rosinhas na parte de cima do bolo também E no centro do bolo, gente Eu vou colocar um pouco de granulado branco Para dar um destaque no bolo E em seguida, gente Continuando com a nossa decoração Eu vou colocar um pouquinho de chocobol Jogado assim na parte de cima do bolo Você pode brincar com essas bolinhas Você pode pintar elas de douradinho De perolado Aí fica a critério de vocês Aqui no caso, eu estou utilizando ela branquinha mesmo E agora a gente chegou a parte que eu mais amo Que é colocar glitter na parte de cima do bolo Se não tiver brilho, não é bolo pra mim Eu acho que vocês já repararam, né? Então eu coloco glitter com a minha mão mesmo Mas se você tiver borrifador de brilho Você pode utilizar sem problema nenhum E pra afinar a decoração do bolo, gente Eu primeiro localizei a frente do meu bolo E agora eu vou começar a aplicar o tupper Então eu vou colocar o nome do bebê na parte de trás do bolo Um pouquinho mais pra trás do bolo E a plaquinha com os minions e a idade da criança na parte da frente Lembre-se que toda vez que você for utilizar o tupper Você tem que saber aonde vai ficar cada personagem pra fazer sentido E não ficar aquele monte de personagem boiando no bolo E esse, gente, foi o resultado final do bolo Olha só que lindo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Muito fácil de fazer, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar o vídeo com seus amigos confeiteiros Um beijo e até a próxima!